Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título, é as comprinhas material escolar do Matheus. Né, Matheus? Sim, é. É o primeiro ano do Matheus na escolinha. Tá animado, filho? Sim, tô. Eu acho que não tá muito animada, sou eu, gente. Porque o Matheus, ele sempre ficou comigo desde pequeno, desde quando nasceu, né? Ele nunca foi pra creche, nunca coloquei, né, filho? Mamãe sempre cuidou, né, do bebê. Como eu trabalho em casa, né, gente, então eu sempre achei uma maneira de cuidar dele. E assim, gente, ele só vai pra escola agora porque é obrigatório, né? O Matheus tem 3 anos e 10 meses, ele faz 4 anos só em março, dia 25 de março. Então, ele vai ter que entrar um pouco antes, né? Mas agora é obrigatório a criança ir pra escola com 4 anos, gente. Na minha época era com 6 anos, né? Então ele vai começar agora o jardim 1. Eu saí de casa, tava com a intenção de gravar pra vocês na loja, né? Nós fomos na Marinhos Fernando, como vocês podem ver aqui. Compramos a maior parte do material escolar do Matheus lá, tá? E valeu muito a pena, tá, gente? Lembrando, eu fui na loja que fica na cidade de Santo Amaro, aqui em São Paulo mesmo, tá, gente? Essa loja da Marinhos Fernando tem também muitas lojas lá na 25 de março. Mas eu e o Rodrigo, gente, a gente odeia na 25 de março. É muito cheio aquele lugar. Santo Amaro não fica muito longe, mas é um pouco menos, sabe? Porém, gente, o dia que nós fomos na loja, tava cheio, né, filha? Sim. O Matheus, gente, ficou agoniado querendo ir embora. E crianças geralmente gostam, né, de comprar essas coisas, mas o Matheus tava agoniado. Mãe, quer ir embora, quer ir embora. Tava muito cheio, mas muito cheio mesmo. Então, me perdoem, eu queria gravar na loja, mas não deu, tá, gente? Infelizmente, não tinha nem como levantar o celular assim, sabe, pra gravar, gente? Porque era tanta gente, juro pra vocês, tava exagerado de gente. Porque acho que todo mundo foi comprar junto, sabe? E agora em janeiro, né, gente? O pessoal tá correndo pra comprar, porque as aulas já estão aí pra começar. Teve coisas que não tinha na Marinhos Fernando, então eu comprei aqui na minha cidade, na papelaria da minha cidade, tá? Então, ele tá separado. Então, primeiramente, eu vou mostrar as coisas que foram na Marinhos Fernando, tá? Então, vamos começar, Matheus? Bom, vamos começar com glitter. Bom, a escola do Matheus pediu quatro potes de glitter. Cada potinho desse daqui, ó, tem 100 gramas de glitter. Então, próximo filho. A escola do Matheus pediu três tubos de cola bastão. E lá na lista tava especificando que tinha que ser 40 gramas cada tubinho desse, ó. Tá vendo? Então, tem 40 gramas. Esse daqui da cola Prit, tá? Cola bastão. Foi R$9,90 cada, tá, gente? O glitter não tem o preço no produto, então eu não sei de cor, tá, gente? Mas o que tiver aqui no produto, eu falo pra vocês, tá? Então, foi R$9,90 cada um desses aqui. Bom, aqui, gente, estão as telas de pintura. Pediram uma tela só. O Rodrigo, meu marido, gente, ele é muito exagerado. Tinha uma tela lá de quase um metro, sabe? Enorme, assim, e o Rodrigo queria trazer essa tela. Eu falei, não, não tá especificando o tamanho da tela. Tinha só muito grande ou assim, ó, muito pequena, tá? Aquelas telinhas de pintura mesmo. O Rodrigo pegou duas. Cada uma foi R$1,20, tá? E assim, gente, eu peguei esse tamanzinho aqui porque uma criança nunca foi pra escola. O Matheus tem três anos e dez meses, né? O que você acha que não vai fazer um quadro de um metro? Não vai fazer. Então, eu acho que vai ser suficiente não especificar o tamanho da tela, né? Então, o que importa? Tá, pega o tá aqui. Bom, o próximo é um apontador. Matheus escolheu esse daqui do Hulk. Eles pediram um apontador, gente, que tinha um depósito pra colocar, pra apontar, né? Então, esse aqui foi R$3,20. Próximo, filho? Esse. Esse? Tem mais um aqui, ó. Pediram também, gente, quatro borrachas. É, tipo, natural, é... Como é que fala? Natural? É isso? Deixa eu ver o que eu tô aqui. É, borracha natural, tá vendo, ó? Que é bem macia, sabe? Então, esse aqui, ó. Foi R$1,60, duas unidades. Então, foram aqui, ó. Quatro borrachas no total, tá? Próximo, filho. Bom, pediram também, gente, quatro tubos de cola. Cola colorida. Nós compramos esse daqui, ó. Vem seis. Eles pediram quatro, né? Aí a gente vai e manda quatro, porque a gente não vai mandar seis, né, gente? Porque não é obrigada, né? Pede quatro, é quatro. Então, eu vou guardar pro ano que vem duas aqui. Esse aqui vem seis, mas essa é um cola colorida. Eita, rotou? Próximo foi esse daqui, é... Pintura a dedo. Pediram uma caixa de pintura a dedo. Aí pediram dessa marca aqui também, tá? Próximo, filho? Esse? Ai, gente, isso aqui foi engraçado, ó. Pediram giz, giz de cera, é... Curtam? Tava escrito Curtam lá no... Na lista do Matheus. E aí o rapaz falou, não, é... Quer dizer curto, né? Não sei o quê. E aí a gente comprou esse daqui, que é o tal do giz de cera curto mesmo, ó. Eles são assim, tá vendo, ó? Também dessa marca da abelhinha, tá? Próximo, filho. Essas duas colas. Duas colas? Pediram também, gente, é... Dois tubos de cola, de 90 gramas cada. Nós compramos essa daqui. Ah, não sei o que não tem preço. Mas não foi caro não, foi baratinho. Próximo, filho. O próximo pediram também, é... Cola brilho. Eu acho que foi seis unidades mesmo de cola brilho, ó. Pegamos dessa daqui, a única que tinha lá na Marinhos Fernando. Próximo, filho. Essa, a minha tesoura. Sua tesoura? Pediram uma tesoura sem ponta, né? Escolar sem ponta, ó. Essa aqui foi dois e dez. Próximo, filho. Esse. Esse é por último, que eu vou explicar pro pessoal porque que esse daí nós não vamos usar, tá? Pega outro. Esse. Esse. Esse aqui, gente, são lápis de cor da Faber-Castell, tá? O Rodrigo pegou esse daqui e a gente nem viu, ó. Aqui dentro ele vem um apontador e uma borracha de brinde, além dos doze lápis de cor. E também vem dois lápis aqui, ó. A mais, tá vendo? Mas a gente vai tirar esses dois lápis aqui a mais, porque a gente já comprou separado. E a borrachinha, gente. Eu tirei já com a maquiagem usar. E o apontador, ó. Ele não vem com depósito, então eu também vou ter que tirar. Tá, então... Isso aqui, gente, eu vou ter que colocar nome de um a um lápis. Vai dar muito trabalho pros tu gravando esse vídeo logo, porque hoje eu tenho que começar já a colocar os nomes. Próximo, filho. Bom, pediram quatro potes de lantejolas grandes. Só que o Rodrigo sabe como que o Rodrigo é. Pegou logo o pacote fechado. Eu não sei o valor, tá, gente? A gente pegou como tava muito cheio lá, a gente nem olhou o valor. Pegamos lá e colocamos na sacola. Aqui vem doze cores de lantejolas. Nós vamos levar o tanto que eles pediram na escola, que eu acho que foi quatro potinhos. E o resto a gente guarda pro ano que vem, né? Próximo, filho. Além das lantejolas, pediram também quatro potinhos de estrelinha grande. Gente, mas eu não achei lugar nenhum estrelinha grande. A única estrelinha que eu achei foi desse tamanho aqui, que é o tamanho padrão de todas as papelarias que eu fui. Só achei desse tamanho, então peguei logo desse também. O Rodrigo também está gerado, mandou pegar logo o pacote. Então pediram quatro na escola, mas aqui vem doze, tá? Próximo, filho. Esse. Pediram lápis... Eu não sei falar o nome, gente, agora do lápis, mas esse lápis... Lápis normal, sabe? Lápis de... Pra eles escreverem na escola. Aí pediram quatro. Esse daqui foi R$2,30. Esse daqui, ele apaga melhor, sabe? Tem uma nova fórmula que ele apaga melhor. E é da marca Bic. Eu achei bem interessante esse lápis que apaga melhor. Na minha época eu não tinha isso, não. Próximo, filho. Esse. Ah, o próximo é um rolinho de etiqueta mesmo, que é pra gente colocar no caderno, né? Nas coisinhas dele. Bom, e o último item, gente, é esse estojo aqui, ó, do Carros. O Matheus que escolheu. Ele é bem bom, sabe? Você vê que o material dele é bem acabadinho. Porém, gente, ele não vai usar esse estojo aqui, tá? Por quê? Nós fomos comprar a mochila dele em outro lugar. E lá, nessa loja, tinha a mochila já com o estojo. Nós vamos dar esse estojo de presente pro meu sobrinho Fabrício. Né, filho? Vai dar um quiz de presente? Sim. Esse estojo aqui, gente, custou R$34,90. Quase R$40. Eu fiquei indignada que esse estojo é muito caro. E o Matheus vai acabar não usando, porque na mochilinha dele já veio o estojo, né? Então, vamos dar pro meu sobrinho. Pelo menos vai dar pra a pessoa que precisa, né, gente? Que vai ficar feliz, né? Agora vamos pra segunda parte. Que são os papéis, os cadernos, né? Eu vou colocar aqui em cima pra gente mostrar pra vocês. Bom, pronto. Eu coloquei as coisas aqui. Vamos pra segunda parte, né, filho? Das coisinhas de folhas. Vamos, pega aí pra gente mostrar. Muita ajuda. Bom, gente, pediram aqui, ó, 300 folhas de sulfite branca. Peguei essa daqui, ó. Tem 300 folhas aqui. E pediram 100 folhas coloridas, qualquer cor. Eu peguei azul, né? Como vocês podem ver. Peguei a azulzinha clara. Então, aqui tem um total 400 folhas de sulfite. Próximo, filho. Esse. Pediram, gente, um caderno de linguagem. Nós só achamos este caderno aqui, ó. Não tinha outro modelo lá. Eu não sei que dia, acho que é caderno de linguagem, mas estava escrito caderno de linguagem. Nós pegamos esse, tá? Esse aqui, ó, ele foi R$4,99. Ele é assim dentro, ó. Eu achei bem legal, bem bonitinho, tá vendo? Ele tem 40 folhas. O outro caderno que pediram também foi um caderno de desenho, né? De brochura. Esse aqui, ó, a gente via lá, ó. Caderno de desenho, nós pegávamos. E era com 40 folhas, então a gente pegou esse daqui mesmo. Que é do Baby Shark. Ó, filho, eu não gosto da mochila, Baby Shark. Aqui é normal mesmo, é um caderno todo em branco. Pra desenho mesmo. Próximo, filho. E aí pediram também dois cadernos de brochura. É, de um quarto, fala, né? Acho que é um quarto. De 48 folhas. Aí eu peguei esse daqui mesmo, ó. Esse daqui mesmo, azulzinho. Esse daqui foi R$1,85 cada caderno, tá? Então, foram dois que foram pedidos. Próximo, filho. Pediram também duas folhas de EVA decoradas, sabe? Aí a gente pegou esse aqui, ó, azul com bolinha. E pegamos esse vermelho, ó, com essas outras, esses espirais aqui, tá vendo? Então, pegamos essas duas. Então, pediram também quatro folhas de EVA coloridas, só que lisas, né? Essas aqui, elas têm estampa, então, pediram lisas. Aí pegamos uma branca, tá com o Matheus. Uma amarela, uma azul e uma verde. E agora, filho, falta só o aventalzinho lá, o aventalzinho. E pras aulas de artes, eles pediram um avental, né? Pra não sujar a criança. E aí o Matheus escolheu esse daqui. Qual que é, filho, esse personagem? Hum, Thor. É o Thor? Sim. Aí, gente, olha que gracinha esse avental. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, ele é muito bonitinho, esse avental. É desse tal de Thor aí. E esse avental, ele foi R$19,99. Bom, gente, então, na Marinhos Fernando foi isso. É tudo isso que eu comprei, que vocês viram no vídeo até agora, deu este valor na tela aí, tá? Eu tô sem a notinha agora, gente, porque tá na carteira do Rodrigo. Ele não tá em casa agora. Mas eu vou olhar na fatura do meu cartão. Mas é esse valor que tá na tela pra vocês verem, tá? E aí, gente, como faltou algumas coisas que não tinha na Marinhos Fernando, eu tive que comprar na papelaria da minha cidade. Então essas coisinhas aqui, ó, foram tudo lá. Então o que tinha faltado na lista era um pacote de algodão colorido, ó. Bom, esse aqui, gente, é um porta-escova e pasta de dente do Bem 10, ó. Comprei esse aqui na loja de R$1,00. E ele foi R$7,50. Vai, filho, pega aí pra gente terminar o vídeo. Bom, aqui tem dois pincéis. Esses dois pincéis aqui, ó, dessas numerações 2 e 6, tá? Ah, esse aqui também eu não comprei na papelaria, não. Foi no mercado mesmo. Foi pedir uma escova de dente, né? Peguei essa daqui do Superman, foi R$6,00. Agora falta só a pasta de dente pra ele ir pra escola. Aí eu vou comprar essa semana já pra finalizar o material dele. Ele entrega na escola também. Próximo filho, o do Lex. Pediram também, gente, quatro durex coloridos. Ó, aí eu comprei esses aqui nessas cores. Pediram também, gente, ó, dois rolos dessa fita aqui metalizada. Gente, isso aqui não é barato não, viu? Não tá o preço aqui não, mas eu lembro que foi um pouquinho caro. Pediram também, gente, fita banana, sabe? Essa fita banana aqui, ó, que eu achei um horror de caro. Peguei essa mais fininha aqui e foi R$18,00, gente. Foi muito caro isso. Pediram também, gente, um pacote de penas coloridas. Ó, aqui vem... Deixa eu ver, vem, dois, quatro, seis, sete penas coloridas. Pediram também, gente, canetinhas. E tinha que ser dessa marca aqui da Faber-Castell. E essa daqui é lavável. E detalhe, gente, essa daqui, ó, é o modelo que tem a ponta vai e vem. Então, pra criança, que é o primeiro ano do Matheus, ele não vai saber usar muito bem isso aqui. Então, ele vai querer enfiar a ponta pra dentro, né? Então, esse daqui, ó, tem o sistema da ponta vai e vem. Eu achei bem interessante. Eu achei bem caro também, porque foi R$25,75, 12 canetinhas Faber-Castell deste modelo aqui. Pra finalizar, a gente despediu nessa massinha aqui, ó. Tinha que ser essa marca aqui, nessa tal de Ute-Gute. Porque essa daqui, gente, ela é a base de amido. E ela não mancha e não é tóxica. Então, se a criança, tipo, né, quiser pôr na boca, aí não passa mal. Porque eles pediram, tinha que ser essa marca aqui. E a gente rodou e encontramos esse pote. Pediram um pote com 500 gramas, tá? Esse pote tem 500 gramas e peguei a azulzinha mesmo. E ela custou R$16,50, tá, gente? E olha só que coisa, gente. Essas coisas que eu mostrei aqui pra vocês, essa sacolinha branca, deu este valor aqui, ó. Gente, deu R$87,50 somente essas coisinhas de sacola branca. Então, se for ver bem, o valor que deu lá na Marinhos Fernando, tudo aquilo que eu mostrei, então foi bem mais barato na Marinhos Fernando, tá, gente? Então compensa muito. É que realmente lá nós não encontramos essas coisas, né? Então a gente teve que comprar na nossa cidade mesmo. Gente, eu fico imaginando, sabe o quê? Se a gente tivesse comprado tudo na nossa cidade, eu acho que tinha dado mais de R$500,00. Não é possível. Porque deu muito caro aqui, viu, gente? Só essas coisinhas aqui. Agora, gente, pra finalizar, vamos mostrar a mochila do Matheus. A mochila do Matheus, gente, a gente comprou nessa loja aqui, ó. Também fica ali em Santo Amaro, subindo a Marinhos Fernando, sentido a praça. A primeira entrada à direita tem uma loja escrita assim, Casa das Bolsas e Malas, tá, ó. É o nome dessa loja aqui. Gente, vai lá comprar a mochila do seu filho, que você vai gostar muito do preço. E também vai gostar dos modelos, tá? São muitos modelos diferentes lá, muitas opções. E assim, gente, lá na Marinhos Fernando, a mochila que a gente gostou, tava R$325,00. Que era a mochila que imitava um videogame, sabe? Mas tava muito caro. Deus me livre, ele não ia pagar nunca esse valor numa mochila, né? Pra uma criança que vai pra escola pela primeira vez. Mas, ó, escolhemos essa mochila aqui pro Matheus. Que é do quê, Matheus? Essa mochila aqui? Do tubarão. É do tubarão. Aí, essa mochila aqui, ela veio com essa alça. Que quem escolheu com alça foi o Rodrigo. Por mim, gente, eu não pegaria com alça, porque é um pouco pesado pra criança carregar, né? Mas ele gosta de arrastar as coisas no chão. Então, compramos por esse motivo. Ela veio o estojo. Então, por isso que nós não vamos usar aquele estojo do carro que nós compramos na Marinhos Fernando. A gente não vai usar, porque já veio, ó, o estojo. E é conforme a escola pediu, ó, de duas divisórias, tá vendo? Ó, ele faz parte, né, da mochilinha dele. Então, vai ser essa daqui mesmo. Então, essa mochila veio também, gente, com a lancheira, tá? Nós gostamos muito por conta disso, ó. Ela veio a lancheirinha também, muito bem acabada, ó. Igualzinha a mochila. Alto relevo aqui o tubarão. E, assim, gente, eu gostei muito dessa mochila, porque dentro dela, ela é térmica. Olha isso. Olha. Ela é térmica e ela cabe bastante coisa. Então, dá pro Matheus levar o lanchinho dele aqui, ó, sossegado, tá vendo, ó? Bom, tô com a notinha aqui, tá, gente, da mochila do Matheus. Ela custou R$159,99. Aqui tem mais um item, só que foi o Rodrigo que comprou uma mochila pra ele. Então, eu achei, em compensação, a da Armarinhos Fernandes, que tava R$300 e pouco. Eu achei que essa valeu muito a pena, porque ela tem a lancheira e também vem o estojo junto, tipo, igualzinha a mochila, né? Então, compensou bastante. Bom, gente, então, pra finalizar aqui o vídeo, eu vou deixar o valor de tudo que deu da mochila, com os materiais da Armarinhos Fernando, com os materiais escolares que eu comprei aqui na minha cidade. No total aí, deu este valor aí na tela, tá, gente? Eu ainda não vi, porque eu ainda vou editar o vídeo, vou somar. Quando eu ver, eu acho que vou me assustar, né? Mas é isso, né, gente? Criança na escola, não tem jeito, gasta mesmo, né? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like e se inscreve no canal, caso você for nova ou novo por aqui. E um beijo, até o próximo vídeo. E um beijo, até o próximo vídeo.